Todo mundo fala pra você encontrar o famoso equilíbrio de vida. Então fica comigo nesse vídeo porque eu vou te dizer por que você não deve ter uma vida equilibrada. Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e o objetivo aqui desse canal é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Então, conversando com o meu diretor lá do suporte ao cliente, que é aquele cara responsável pra cuidar da experiência dos meus alunos, a chegada deles, no onboarding, etc. Ele me trouxe esse conceito que ele leu num livro que se chama O Ponto de Equilíbrio, da Christian Carter, onde nós não devemos buscar uma vida equilibrada. O equilíbrio, ele não existe. Ele é ilusório achar que você vai conseguir encontrar uma mistura entre trabalho, vida pessoal, de maneira perfeita, de maneira equilibrada, de maneira exatamente simétrica, nesse sentido de buscar algo mais equilibrado. Então, na verdade, o termo que você deve utilizar pra buscar essa visão de equilíbrio, de uma coisa mais sustentável, é o termo vida balanceada. E o que a vida balanceada quer dizer? Você aceita que haverá momentos onde você vai trabalhar muito e outros momentos que você vai descansar muito. E assim, ao longo do ano, ao longo dos meses, ao longo da vida, você vai tendo aquela impressão de que as coisas estão balanceadas. Vai ter uma semana que você vai dar um gás fodido, outra semana que você vai ficar mais de boas. E essa visão do balanceado eu achei fenomenal, porque, primeiro, como eu venho lidando com essa busca de equilíbrio, essa coisa da qualidade de vida que tantas pessoas buscam, tantas pessoas têm aí como principal objetivo de vida, eu converso com várias pessoas que vêm buscar minha orientação pra reinventar a sua carreira na busca desse equilíbrio, na busca de uma vida com mais qualidade, com mais tempo pra você fazer o que é realmente importante, seja passar tempo com seus filhos, seja estudar algo que você há muito tempo está querendo iniciar, mas nunca encontra a oportunidade, seja iniciar um novo hobby, seja simplesmente cuidar mais de você, seja da sua saúde, seja do que for importante pra você, porque cada um vai ter a noção do que é importante, então não tem uma fórmula mágica, né? Mas a questão é que quando você busca esse equilíbrio super simétrico, você olha pra vida de uma maneira meio que mecânica e é muita ilusão, e a ilusão só vai te levar pra uma eterna busca, sendo que você nunca vai se aproximar disso porque não é possível, né? Então, eu achei muito interessante a questão do balanceamento, porque isso te permite lidar com a complexidade da vida de uma maneira muito mais próxima da realidade, porque são muitos fatores, são muitas variáveis que você nunca vai poder controlar. Então, quando você tem uma visão de vida equilibrada, eu tenho certeza que muitas coisas ou muitos aspectos estão fora do que você hoje tem controle. Um exemplo de como eu estou trabalhando esse balanceamento é o que a gente está vivendo agora, nessa viagem aqui pela Califórnia. A gente está num momento onde continua trabalhando, porque é meio que a gente não desconecta, né? A gente vê o trabalho de maneira tão prazerosa, com tanto tesão, que pra mim, por exemplo, continuar com a escrita do meu livro, que faz parte do meu projeto, do meu trabalho, não é considerado trabalho. Então, eu estou dando um gás fudido nesses dias, que é um momento mais introspectivo, é um momento que, pô, eu estou num pico que nem esse daqui, né? A gente está no meio das montanhas, no parque nacional aqui de Yosemite. Pinheiros lindos, cada rochedo aqui que você, porra, se sente uma energia animal do local. Então, a gente resolveu aqui tirar um momento mais tranquilo em relação aos trabalhos. Então, a gente está com dois outros casais de amigos, pegamos o motorhome, a dinâmica, eles estão de férias, então, acaba que a gente entra a maior parte do tempo na dinâmica de conhecer coisas, explorar. E aí, o que eu faço? Acordo mais cedo, pra dar um gás nos meus projetos. Às vezes, eu vou dormir um pouquinho mais tarde, também pra continuar com eles. Ao longo do dia, quando a galera está descansando um pouquinho, eu vou lá, mexo com o celular, mas de uma maneira muito mais tranquila. Eu só estou conseguindo fazer isso agora, porque nas últimas três semanas, a gente deu um gás fudido. A gente estava no Havaí, e foi um momento ali de... A gente também curtiu bastante o fim de semana e tal, mas, durante a semana, mesmo com a praia ali na frente, aquele sol maravilhoso, a gente estava dando um gás ferrado lá, trabalhando no Time Zone daqui, trabalhando no Time Zone aliado com o Brasil também, então, começava bem cedinho e está tudo ok, porque a gente sabia que teria um momento aqui de balanceamento em relação a todo o esforço que a gente fez de trabalho duro. E antes mesmo da Havaí, a gente tinha feito alguns lançamentos, lançado os cursos da Thaísa, agora está entrando o novo ciclo do meu curso também, então, a gente tem momentos onde vai trabalhar muito, vai ser uma energia muito grande, mas também vai ter momentos onde a gente vai descansar bastante. bastante, então, é que nem a frase do meu sócio lá na Holanda, ele gosta muito de trazer essa visão do work hard and rest hard, que quer dizer trabalho duro, mas descanse duro também, aprenda a descansar. É muito importante encontrar esse balanceamento de acordo com o que você precisa. Vai ter gente que vai precisar de mais férias, vai ter gente que apenas pequenos breaks no meio da semana já trazem esse balanceamento. Vão ter pessoas que vão chegar no nível de pressão muito alto, vão ter que parar tudo e reenergizar. Você começa a achar que isso é normal, o desequilíbrio de trabalhar muito, de abrir mão de tanta coisa importante. Eu lembro em festas, por exemplo, festa da minha avó, aniversário dela, ela ainda estava super lúcida na época, hoje ela já está um pouquinho mais velha, está um pouquinho mais complicada de manter uma conversa, um diálogo de qualidade e tal. E aí, eu lembro de vários momentos, eu estava numa dessas semanas, no trabalho, tendo que, pô, a família toda lá, conversando, na mesa, e aí eu me separava do celular, porque a qualquer momento o chefe podia mandar uma pergunta, eu tinha que responder, porque a apresentação ainda não estava finalizada. Então, eu fiquei o tempo todo ali, olhando o celular, zero presente, a galera rindo, a galera brincando, minha avó contando um monte de história, e eu olhando para o celular, até que uma hora ele mandou e-mail, aí eu, para não ficar respondendo na mesa, tive que ir para o banheiro, fingir que estava, porra, na privada, para ficar lá uns 15 minutos, aí respondendo, putz, umas coisas que eu paro para pensar hoje, cara, surreais, tipo, o que que, aquele e-mail, aquela resposta, aquela apresentação, aquele diálogo, aquela posição, enfim, o que que aquilo era em relação à minha vida, né, nada, você olha aí, quando eu estiver nesses momentos, para botar em perspectiva, imagina aquela situação, aquele ato, sobre uma perspectiva de 10, 20 anos, é nada, e mesmo assim a gente cai, nessas ciladas, porque, são armadilhas, que o nosso ego, que a nossa educação, traz, que a gente precisa, ser o melhor, a gente precisa trabalhar muito, para ser bem sucedido, para ser feliz, e sem isso, não tem como, e eu estava completamente, embedado, dessa ótica, que me levou a fazer um monte, de estupidez, desequilibrada, né, em relação a, a ser cego, para o que era importante, e essa cegueira, é, depende da gente, querer acordar, e se tornar consciente, a maioria, prefere, nem se perguntar, nem se questionar, e continua na jogada, lá, no ritmo da matrix, né, só, repetindo a sua tarefa, como robozinho, programado, né, pré-formatado, pelo, pelas crenças e conceitos, aí, de certo e errado, da sociedade, eu já caí muito nisso, na minha carreira passada, né, então foi, foi importante ter esse despertar, e, e, nesse despertar, eu busquei, o maior balanceamento, né, e esse balanceamento, hoje, para mim, é uma arte, que eu venho buscando, aprendendo cada vez mais, mas entendendo que, porra, momentos como esse aqui, com os meus amigos, numa viagem dessa, num lugar super especial, quando é que eu vou ter oportunidade, novamente de fazer isso, então, não tem como eu não ficar presente, tem que estar muito presente, desconectar um pouco do trabalho, tá tudo bem, porque, da forma como eu criei o meu trabalho hoje, eu desenhei o trabalho que me dê liberdade, e que, que me gere valor de vida, e qualidade de vida, e não o contrário, hoje, eu não, eu não me mato, pelo trabalho, eu busco esse balanceamento, para, justamente, viver, e não apenas sobreviver, então, para resumir, né, busca esse balanceamento, trabalhe pesado, dê o gás, realmente supere-se, melhore, evolua, cresça, tenha impacto, encontre seu propósito aí, e, porra, seja apaixonado por ele, ao ponto de, realmente, em alguns momentos, desbalancear, porque vai ser importante investir, para aquilo crescer, uma semana, um mês, um projeto, um período, seis meses, um ano, três anos, o que for, né, ainda mais que é empreendedor, sabe, que esse desbalanço, é uma realidade, quase que necessária, principalmente no início, mas esteja consciente, em sempre buscar, os balanceamentos, encontrar, a sua forma, de fazer isso, se é um dia, na semana, se é uma tarde, se é um exercício, se é um hobby, se é, aquele conceito, que eu trago aqui, no outro vídeo, também, das, é, mini férias, seja uma mini aposentadoria, também, outro vídeo aqui, você pode ver, aí na lateral, há muitas formas de fazê-lo, mas é importante, você encontrar, a sua, então, não busque uma vida, equilibrada, ela não existe, busque uma vida, balanceada, porque essa sim, você tem, controle, e você tem, como criar, frente a complexidade, deste milagre, que é a vida. Então é isso, espero que tenha curtido, e dá uma olhada aí, nos formatos de transformação, que eu ofereço na descrição, para te ajudar, a reinventar a sua carreira, com mais qualidade de vida, beleza? Até a próxima!